Tô tão feliz que esse ano de coração tá no jeitinho que eu sonhei Nessa melhor época do ano melhora melhor Opa, você xingou? Jogou no meio dos meus pensamentos Vem cá, você conchinha Pode colocar suas coisas aí no cantinho Fica à vontade como você tá? Que bom que você chegou Tô tão feliz que você vai passar o Natal comigo esse ano Que bom Como foi a viagem? Tudo certinho? Bom, essa é minha casa, então minha casa, sua casa Pode ser a gente à vontade Tá? Então, enquanto você não chegava, eu já adiantei a decoração Mas eu ainda não almei a mesa do Natal, sabe? Da ceia Eu deixei pra fazer isso quando você chegasse Enquanto isso fui me maquiar Fiz aqui ó, um penteado Você gostou? Obrigada Enfim Já separei seu presente Você também trouxe meu? Eu adoraria falar que não precisava Eu adoraria falar que não precisava Mas precisava sim Adoro receber presente Quem começa? Tá Bom, a gente combinou de escolher o tema do presente, né? Eu escolhi Friends e você escolheu Naruto Tá Tá Então Eu vou começar Você quer começar? Tudo bem Vamos ver então o que temos aqui Vai imaginar um Eu amo essa loja Já vejo que você aceita no presente Eu vou começar O outro eu vou até com seu assinar Eu vou começar Eu vou começar Eu vou começar Oh, que linda Eu amei Uma caneca, que linda, que linda, que linda E enorme, eu amei Muito obrigada É linda Com certeza eu vou usar muito Muito obrigada, de verdade Vamos ver, vamos ver Deixa eu abrir Estou muito curiosa para abrir E ver o que que é Que linda, que linda, que linda Que linda Uma garrafa térmica De Friends Meu Deus, o sofá Que coisa mais linda Que coisa mais linda Muito obrigada Adorei É maravilhosa, sério Eu não tenho nenhuma garrafa térmica Agora tenho Muito obrigada Muito obrigada É linda, sério Amei Tá bom Vamos lá Agora Último estrão Que eu comprei para você Eu espero que você goste Passei numa loja Que você ama Apeticas Como tema que você escolheu Fui Naruto Eu comprei Cadê o pra ver, né Comprei Caneca do Naruto Por sinal Até combina com a minha blusa Jeracolamem Me deu até vontade De comer um lamenzinho Mas vamos guardar A fome Para a hora da ceia, né Olha Comprei mais uma coisa Para você Que, né Só caneca Não tem graça Botei até nessa caixinha Linda Linda, linda Tchau Olha lá Abre toda Bonitinha E dentro Também comprei lá Na Peticas Tô fazendo propaganda Aqui pra ti, né São duas lojas Que eu gosto muito Olha só Tem o Timmy 7 aqui, viu Comprei pra ti Ela é super confortável Olha que tecido bom Espero que Eu tenha empenhado O tamanho certo Mas eu já te dei uma roupa Uma vez, né E eu acertei Todas as vezes Gostou? E bom Você tá com fome Porque assim Não vai demorar Pra ceia Ficar pronta Então se você quiser Me liscar alguma coisa Bom Eu comprei um chocotone Pra hora da ceia Mas enquanto isso Tem esse mini panetone Eu trouxe um pra você E um pra mim Bom Que você já pode usar Sua caneca Se quiser beber alguma coisa Tem ali também Na mesa Tá bom? Só não ataca O bolinho de bacalhau Confesso que eu já peguei Uns dois Porque sério Eu sou Louca Por bolinho de bacalhau Eu fico esperando O ano inteiro Só pra no Natal Comer o bolinho de bacalhau Pois é Enfim Eu Como você pode ver, né Já adiantei a árvore Adiantei a decoração Da casa Mas eu esperei você Pra decorar a mesa Comigo E eu trouxe Alguns itens De decoração E quero a sua opinião Vou te mostrar Tá bom? Primeiramente Eu peguei isso aqui Pra colocar em volta Da mesa Sabe? E aí O que você acha? A gente pode também espalhar Gostou da ideia? Então fechou Eu trouxe também Para espalhar na mesa Corações Tu não tá comendo com a minha blusa hoje É porque eu também tô bem natalina, né? O que você acha? Gostou? Também achei uma boa ideia Ficar bonitinho Ai, natal tem que ser extravagante, né? Sem nada basiquinho E isso aqui é muito legal Ó Ó Espera Para o outro lado E fica uma gracinha, sério Quando apaga tudo, então Fica lindo Gostou? Gostou? Que bom Tem também Esses passarinhos Ai, porque você sabe que eu sou louca por passarinhos, né? Então não podia faltar Não entendi o conceito deles no natal, mas é bonitinho Eles são todos brilhantes também Ó Muito fofos Muito fofos Gente, boa purina na mão agora? Bom Esse aqui também Também de enfeite Tem mais uns quadros ali dentro Então a gente pode espalhar de forma harmônica pela mesa O que você me diz? Gostou da ideia? Gostou? 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 Como você já sabe Eu amo tirar fotos Em qualquer evento que seja No natal não vai ser diferente Então assim É Eu posso Dar uma cuidado assim Bem rapidinho Passar um Tipo Um serum assim, sabe? No seu rosto Passar um coelhinho Um Perfume Só pra gente sentir que está no clima natalino, sabe? Considere isso Como se eu estivesse Como se eu estivesse cuidando de você Pode ser? Pode? Então tá bom Vou cuidar de você Vou cuidar de você então Meu cabelo tá rebelde Bom, vamos lá Vou passar aqui então no seu rosto E aí E aí Aqui desse lado E do outro Passar aqui na minha mão Vamos lá Vamos lá então Deixa eu espalhar aqui no seu rosto Tá bom? Enquanto isso vai relaxando Porque é nadinha de pensar em problemas hoje Tá bom? Relaxa, relaxa Muito bem como você tá com o rosto bonito hoje Hoje não, né? Sempre Sério Você não tem noção De como Foi especial pra mim Você está aqui hoje comigo Passar o natal com você faz toda a diferença Você é tão importante que nem imagina Vem cá, deixa eu terminar Aqui Aqui Vem aqui Nesse olho E aqui nesse olho Ok 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 Primeiro deixa eu espalhar com os dedos Minha unha quebrou Com a esponja E agora Eu vou vir com a esponjinha aqui Tu, 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 tu cento Tica, tica, tic Tica, tic Tica, tic Ótimo Agora Vou abrir com o perfume o minho vem cá, aqui nesse lado e no outro ótimo que cheiro maravilhoso achei incrível incrível ó a gente ainda tem muita coisa pra fazer tá então deixa eu ajeitar aqui meu cabelo tá perto demais da sua lareira tá começando a derreter minha maquiagem bom vamos lá pra mesa então uma muito obrigada por estar aqui muito obrigada pela sua amizade ao longo desse ano você não faz ideia de como você é especial e eu só tenho gratidão pela sua vida por você estar com saúde estar aqui me ouvindo nunca se esqueça que sempre tem uma nova chance de recomeçar tá bom? não importa se em algum momento desse ano você falhou não importa não importa não importa se você sente que poderia ter feito mais a gente sempre pode fazer mais né? e as vezes simplesmente não tá no nosso alcance sabe? tá tudo bem aquele meme tá tudo bem mas de verdade quando você se sentir incapaz lembre-se você pode tudo você pode tudo as vezes é quando os momentos ruins chegam a gente define parece sabe? nossa vida como se se baseasse apenas naquele momento ruim como se tudo que a gente viveu todo nosso esforço se resumisse a uma fase ruim e não é bem assim você já fez muitas coisas boas pra muitas pessoas eu tenho certeza que você marcou a vida de muita gente e bom hoje é comemorado né? embora não seja a data exata hoje é comemorado o aniversário de Jesus né? o nascimento na verdade e eu fico pensando que Jesus ele nunca fez mal a ninguém embora as pessoas usassem muitas vezes o nome dele pra fazer maldades imagina ter o seu nome sabe? na boca de pessoas que fizeram maldades e muitas pessoas desonraram o nome dele sabe? mas mesmo assim ele permaneceu pleno ele permaneceu cheio da presença de Deus sabe? e eu aprendo muito com Jesus então o natal pra mim é muito importante por isso pra mim ele é o exemplo máximo de humildade e isso as vezes falta muito na gente sabe? em mim as vezes a gente quer ter muito controle de tudo a gente precisa estar ali sempre controlando e quando as coisas fogem do nosso controle parece que a gente desmorona é por isso que é tão importante ter nossas bases construídas num lugar onde pode fazer sol pode fazer chuva a gente vai permanecer ali sabe? tentando lutando continuando seguindo em frente porque é pra isso que a gente veio sabe? a vida é isso a vida foi assim pra todo mundo pra pessoas que passaram antes de nós e pessoas que viram ainda passaram pelas mesmas coisas você é forte você é capaz você é uma pessoa linda você é uma pessoa maravilhosa uma pessoa incrível olha teu potencial bom eu precisava falar essas palavras pra você tá bom? eu precisava de verdade então nós podemos agora estrear nossos presentes você me acompanha? me acompanha que bom que bom então vamos lá que tem algumas coisas ainda cozinhando vocês sabem que eu não sou muito fã de cozinhar então me valoriza viu? me valoriza se você quiser pegar uma meia de natal também pode pegar tá? muito obrigada pelo presente obrigada mais uma vez por ter vindo que eu tô muito feliz que você tá aqui tá vamo lá vem me acompanha